Porque se encaixar é avaliar um grupo de pessoas e pensar quem eu preciso ser, o que eu preciso dizer, o que eu preciso vestir, como eu preciso agir, e mudando quem você é. E o verdadeiro pertencimento não exige mudar quem somos, exige que sejamos quem somos. Porque se nos encaixamos... Eu me senti sozinho a vida inteira. Senti que não pertencia a nenhum lugar, eu era o caçula de quatro filhos, sempre fui perseguido, intimidado, abusado sexualmente quando eu era criança por um desconhecido, sempre fui escolhido por último nas equipes do esporte. Eu sei que você nem foi escolhida para o time de sapateado ou alguma coisa assim. Ou sim, o time de treinamento. O time de treinamento, eu lembro disso. Isso meio que transformou sua vida, né? Foi um marco. Um marco, né? Certos momentos da nossa vida que a gente passa quando crianças podem definir a gente. Então, eu me sinto conectado com você no sentido que eu me senti sozinho. Eu não sabia quem era por muito tempo. Ainda estou tentando descobrir quem eu sou. Sim, eu também. Também? Sim. Parece que você já resolveu tudo. Oh, Deus! Não, não tenho tudo resolvido. Quero dizer... Acho que... Acho que a única coisa que aprendi em minha pesquisa é que na ausência de amor e pertencimento sempre é sofrimento. Então, quando ouço sobre suas experiências enquanto crescia, isso é sofrimento. É um verdadeiro sofrimento. E para mim, não ter entrado no time de treinamento quando eu estava na oitava série? Se não me engano, não é grande coisa. Mas como minha família respondeu a isso, foi quando as coisas mudaram para mim e eu não senti que pertencia mais à minha família. Então, eu acho que... Ainda estou tentando descobrir. Não sei se entrevistei alguém, mesmo líderes espirituais, que tenham o pertencimento completamente dominado, porque não acho que seja o que pensamos que é. Não acho que seja ter um grande bando de amigos ou ter uma equipe ou andar com um monte de gente. Acho que ainda estou tentando descobrir porque... Ainda me sinto sozinha, solitária e por fora das coisas, com... Bastante frequência. Sério? Quero dizer, você está fazendo um lançamento de livro com milhares de pessoas, 15 cidades, milhões de fãs ao redor do mundo e você se sente sozinha? Sim, eu posso me sentir muito sozinha. Por quê? E é muito difícil porque você fala sobre o lançamento do livro e eu sou muito introvertida, super reservada. Eu amo essa conexão com o público. Mas também pode ser difícil para mim. E também estou falando de coisas que ninguém... É estranho para mim que as pessoas se inscrevem para falar sobre elas, mas às vezes são assuntos difíceis e nós rimos, nos divertimos e cantamos, mas acho que o que aprendi ao fazer a pesquisa sobre pertencimento é que pertencimento é fazer parte de algo maior do que você, mas também é a coragem de ficar sozinho e pertencer a si mesmo acima de tudo. E então acho que passo muito tempo pertencendo a mim mesmo. E... Às vezes isso deixa as outras pessoas desconfortáveis. E então eu acho que é difícil, eu acho que estou sempre procurando, não sei vocês, mas eu estou sempre procurando o roteiro. Quero encontrar o... pesquisador, contador de histórias, o cristão, o amante de todas as pessoas, o defensor da resistência. Quero o projeto de quem está à minha frente, acreditando no que acredito e fazendo isso muito bem. Mas... Às vezes não há realmente um projeto. Todo mundo está tentando descobrir, todo mundo mesmo. Sim, eu não quero copiar ninguém. Então... É difícil. Ainda é difícil. Mas aqui está o que mudou tudo para mim. Eu pertenço a mim mesmo. Mesmo quando me sinto sozinha e me pergunto quem é minha equipe, quem é meu povo, eu pertenço a mim com certeza. Sim, eu acho que a gente se perde tentando pertencer a grupos que a gente não se encaixa. Eu lembro de ser o mais novo nas equipes esportivas. Enquanto eu crescia, eu jogava no time do colégio como calor e também no time principal. Eu era o mais novo. Eu me lembro de querer me encaixar, porque... naquele time você tem que fazer parte. Eu queria que eles gostassem de mim, que eu importava, que eu fosse um garoto legal. E quando eles faziam coisas que eu realmente não concordava, ou eles intimidavam outras pessoas, eu não queria dizer nada, sabe? Eu não queria ficar contra eles, porque eu queria pertencer. E se eu confrontasse, isso significaria que eu ficaria sozinho de novo. Era o meu maior medo. Ah, sim. Porque é isso que as equipes e os grupos oferecem. Eles oferecem essa coisa de que você não está sozinho. O problema é que fiquei tão chocada ao aprender pesquisando que o oposto de pertencer é se encaixar. Porque se encaixar é avaliar um grupo de pessoas e pensar quem eu preciso ser, o que eu preciso dizer, o que eu preciso vestir, como eu preciso agir, e mudando quem você é. E o verdadeiro pertencimento não exige mudar quem somos, exige que sejamos quem somos. Porque se nos encaixamos, é porque mudamos a nós mesmos. Isso não é pertencimento. Isso não é pertencimento. Você se traiu por outras pessoas. Isso não é sustentável. E aí você se perde. Exatamente o que você disse. E então eu acho que é difícil. Você tem que se mostrar como você é. E como a gente descobre quem a gente é? Esse é o trabalho da vida, certo? Isso é muito difícil. E você sabe quem você é? Sim, eu sei. E quem é você? Em que sentido? Se alguém perguntasse quem é você, Brené, o que você diria? Brené Brown. Mãe, companheira, pesquisadora, contadora de histórias, texana. Não sei, perguntaria quanto tempo eles têm. Porque quando a gente pergunta quem é alguém, porque quando a gente pergunta quem é alguém, a gente quer tudo bem mastigado fácil de entender, mas eu sou uma pessoa complicada. Você é? Sim, então eu acho que eu sei quem eu sou. E o que se torna complicada? Não sei, sou complicada, mas complexa. Espero que sim. Alguns dias sim, alguns dias não. Acho que... O que me torna complexa, acho que o que torna todo mundo complexo é a natureza paradoxal das pessoas. Tipo, quando falo em público, adoro fazer isso, mas sou incrivelmente introvertida. Eu sou meio tradicionalista em relação às coisas. Meus filhos dizem sim senhora, não senhora, mas também os criei para desafiar a autoridade toda vez que tiverem a oportunidade de fazer isso, mas parecerem muito educados como fizeram. Claro, claro. Portanto, acho que sou assumidamente sincera. Acredito na bondade das pessoas, mas acredito que é um trabalho difícil ficar longe do medo e ficar bem. E assim, acho que entendo as pessoas, acho que tenho muita empatia, mas também não tenho medo do desconforto. Então, acho que há muito puxa e empurra e acho que isso é verdade para todos nós. Não gosto de ser definida. E você? Eu acho que isso é... Durante minha vida inteira eu também não quis ser definida. Eles diziam, você vai ser atleta de faculdade, você vai ser alcoólatra, você vai estar nas fraternidades também. Meus irmãos diziam isso para mim e eu dizia, não, eu não vou. E eu apostei 100 dólares com cada irmão que eu não ia tomar uma gota de álcool até a faculdade. Eu quero ir contra tudo que você acha que eu vou ser. Eu entrei no musical da escola porque eles diziam, você só vai praticar esporte, eu cantava, tocava violão, dançava salsa. Eu vou fazer tudo diferente do que as pessoas esperariam de um cara branco, alto, certo? Fantástico. Eu queria ser diferente, sabe? E eu acho que nesse processo eu estava tentando descobrir quem eu realmente era, do que eu gostava, meus sonhos, o que era legal, ao invés de tentar me encaixar na caixa de um molde que outra pessoa fez para mim. Porque você pode se perder nesse encaixe, eu acho. Você pode se perder no encaixe e ao se rebelar contra querer se encaixar. É verdade, tentando ir contra tudo, né? Sim, é realmente difícil. Quero dizer, é a coisa que... Há uma citação que a coragem de ser você mesmo é sobre isso. Começa com esta citação de Maya Angelou. Só seremos livres quando não pertencermos a lugar nenhum. Nós pertencemos a tudo que não é lugar nenhum. O que eu pensei ser uma citação terrível por muitos anos e eu fiquei tipo, por que você está dizendo isso, doutora Ângelo? Você está me irritando. Mas eu percebi, realmente, e ela diz que... O custo é alto, mas a recompensa é grande e acho... Que é isso. Sinto que... Pertenço a todos os lugares que vou. Não importa onde seja ou com quem eu esteja, desde que eu nunca me traia. E no minuto em que me torno quem você quer que eu seja, para me encaixar e garantir que as pessoas gostem de mim, é o momento em que não pertenço mais a lugar nenhum. E isso é difícil. E é uma prática difícil. Essa é uma prática diária. Sim, porque eu posso ser quem você quiser que eu seja, sim. Você é um camaleão, né? Ou eu posso ser totalmente como um camaleão. Às vezes, é muito engraçado porque eu viajo muito, tenho muitas milhas, sempre sento na classe executiva e normalmente sou a única mulher na classe executiva. De vez em quando, há uma ou outra, que é uma conversa que deveríamos ter também. Mas não importa qual cara se senta ao meu lado. Eu posso falar sobre o que essa pessoa quiser. E é tão engraçado porque geralmente falamos sobre primeiro esportes ou futebol ou falamos sobre política e eles dizem, o que você faz? Eu estudo vulnerabilidade e vergonha. Oh, ok. Hum. Eu vou jogar um Angry Birds. Hum. E naquele exato momento, posso apenas... E não é que eu saiba sobre tudo, é apenas... Então você está dizendo que a maioria dos caras não querem entrar na conversa e aprender sobre isso? Se eu quiser dormir, eu apenas falo. Eu sou uma pesquisadora da vergonha. O que você faz? Ele vai dizer, ok. Certo. Mas eu acho que posso ser qualquer coisa. É. Adaptável. Sou adaptável e isso é ótimo. Porque qualquer pessoa que vem à minha casa ou aqui a trabalho, posso te deixar à vontade. Claro. Mas então, se me adaptar vira meu objetivo, minha intenção de adaptação é fazer com que você goste de mim. Então é quando eu me traio. E qual foi o momento da sua vida que você mais esteve sozinha? Ensino médio. Estou no ensino médio? Sim. Foi uma droga. É uma porcaria. É sim. E minha filha acabou de se formar no ensino médio e ela teve uma experiência incrível. Uma... experiência incrível. E foi tão bom de assistir. Ah, que lindo. Sim. E acho que aconteceu porque... ela... tinha confiança para se expor. Foi presidente do Conselho Estudantil e etc. Temos uma regra em nossa casa. Não importa o que aconteça. Você pertence aqui. Não importa o quão pateta, desajeitado, medroso, errado. Não importa. Você pertence aqui. E acho que quando damos aos nossos filhos um suporte como esse em casa, isso lhes dá coragem para correr riscos fora de casa. Faz sentido? Porque eles podem voltar, não importa o que aconteça, eles sempre têm um lugar para voltar, né? Sim. Eu cresci em uma casa onde era muito caótico. Sou a mais velha de quatro filhos. E me encaixar e ser legal era a coisa mais importante. Acho que sem essa pressão, provavelmente nunca teria tentado entrar para aquela equipe de treinamento. Mas no meu mundo, ao crescer, só havia duas coisas. Você seria uma líder de torcida ou você estaria no time de treinamento? E de preferência, você se casaria com um zagueiro. Quero dizer, foi o que aconteceu. E então, para mim, provavelmente teria sido presidente do clube francês. Eu teria participado de debates e essas coisas. Ou jornal, né? Com certeza. Sim, uma fotógrafa para o livro do ano. Mas essas coisas não tinham muito valor. Sério? Seus pais não valorizavam como algo importante ou o quê? Não, ser legal era o valor número um em casa. Ser legal, ter muitos amigos, popular, e isso simplesmente não. Eu não era essa coisa. E então, o que eu fiz? O que eu fiz foi começar a beber, fumar maconha, sair, você sabe, encontrei um lugar para ser legal. E... E isso vai mal rápido. Você já conversou com seus pais sobre isso? Oh, sim, nós conversamos sobre tudo. você ignorou, absorveu tudo. Ah, sim, porque eles leem meus livros enquanto eu os escrevo e dizem... Merda, isso é exatamente o que todo pai quer, que um filho cresça e se torne um pesquisador de vergonha. Mas... Mas não, esse é o milagre dos meus pais. Meus pais me ensinaram a melhor coisa sobre a paternidade, que é que não termina quando seus filhos vão embora. Eles continuam crescendo, explorando e aprendendo. E por mais difícil que tenha sido para mim, não fui vulnerável enquanto crescia. Não, não, não. O lema da nossa família era literalmente trancar e carregar. Tipo, se preparar para viagens em família, ficar no carro por cinco horas, todos nós seis. Você realmente tem que ir ao banheiro, mas a parada era do outro lado da rodovia. Não estamos parando. Segure. Nós éramos duros. Nós éramos duros. ao cair e nos machucar, meu pai dizia, ah, eu tenho arranhões maiores no meu olho. Sim, como se fôssemos durões. E assim, fomos ensinados a superar a vulnerabilidade. Fomos ensinados a aguentar, seguir em frente, superar. E por mais difícil que tenha sido para mim crescer, imagine como foi para meus pais nos anos 50. Meu pai, o mais novo de seis filhos, seu pai morreu quando ele tinha dezesseis anos, sabe? Ele conseguiu processar isso ou não? Não, ele apenas fez a próxima coisa que você faz. Jogava futebol, jogava na faculdade. Minha mãe, que é minha avó, a quem dei o nome a minha filha, era alcoólatra. E ela estava bêbada todos os dias da vida da minha mãe, mas ela era a pessoa mais incrível do mundo. Todos sabiam que ela era alcoólatra e minha mãe não tinha permissão para trazer amigos em casa, porque eram os anos 50 e ela era divorciada. E então minha mãe se tornou a chefe da equipe de treinamento e a oradora da turma. E por mais difícil que tenha sido para mim ao crescer, tentando superar a vulnerabilidade, foi um milhão de vezes mais difícil para meus pais. E eles fizeram o que sabiam fazer. E eles nos amaram tanto quanto poderiam nos amar com as ferramentas que tinham. E então eu acho que... A parte difícil vem de pessoas que entrevistei a vida toda, onde os pais não crescem e mudam. E eles veem qualquer coisa que uma criança tente fazer diferente com uma crítica ao que eles fizeram, ao contrário de meus pais que dizem conte-me mais sobre isso. Quer ouvir uma história engraçada sobre meu pai? Claro, claro. É ótima. Fazemos muita teoria de escolha com minha filha e meu filho. Meu marido é pediatra. Então, a gente sabe muito sobre desenvolvimento infantil na escola. Quando Ellen era pequena, costumávamos dizer você tem duas escolhas. Luiz, você tem duas escolhas. Você pode me dar a água ou teria que pegá-la de você. Qual é a sua escolha? Se você não me entregar e eu tiver que pegar, não é minha culpa. Essa foi a sua escolha, certo? Uma noite, eu estava conversando com Ellen e estávamos na casa de meu pai em São Antônio e eu disse Ei, Ellen, você precisa desligar Dora Aventureira e ir para a cama. E ela disse Hum, hum. Eu disse, você tem duas opções. Você pode desligar a TV ou eu vou desligar. E se eu tiver que levantar e desligar a TV, você vai perder o privilégio de assistir amanhã. É a sua escolha. Essa é a sua escolha e eu odiaria isso para você, mas essa será a sua escolha. E meu pai estava sentado ao meu lado e disse Droga, mana! Você está criando ela para ser uma negociadora de reféns? E eu estava tipo Pai! E ele disse Tínhamos quatro de vocês, não tínhamos tempo para isso. No dia seguinte, voltei para a casa visitei amigos em São Antônio e ele estava cuidando de Ellen e estava na garagem. Estava a mais de 100 graus e ele estava suando e ele diz Ellen, você tem duas opções. Você pode pegar a bicicleta ou eu terei que pegá-la para você. E a segunda é uma escolha estúpida. Fiquei tipo Uau, você estava tão perto. Você estava chegando lá. Mas meus pais são incríveis desse jeito. Tipo, eles estão aprendendo e mudando. Então, eu acho que é mais difícil quando os pais dizem Desisto. O que você conseguiu, conseguiu. Sem desculpas, sem mudança. É pegar ou largar. E se você faz diferente com seus filhos, você é um otário. E acho que vemos muito isso. Nós vemos. E o que você acha que os pais deveriam aprender como podem crescer. Quero dizer, como eles podem começar a ficar atentos porque eu acho que começa com a consciência do que sabem, do que não sabem. Estarem receptivos a aprender algo diferente, o que é difícil de fazer. É difícil. Tendo esses hábitos por tanto tempo. Então, essa é a primeira coisa. E quero falar também da falta de vulnerabilidade que está acontecendo em Charlottesville agora porque eu sei que você falou sobre isso essa manhã. E como os pais podem ouvir isso e ficarem atentos e dispostos a seguir em frente de uma maneira diferente e de aprender algo novo quando estão presos no que funcionou para eles até então? Eu acho... Eu creio nisso de todo o meu coração. Acredito que 99,9% dos pais estão realmente acordando todos os dias e fazendo o melhor que podem com o que têm. Não acho que haja muitos pais que acordam e de má fé tentam ferrar com os filhos, machucá-los, menosprezá-los ou envergonhá-los. Acho que estão fazendo o melhor que podem com o que têm. Eu penso em deixar de lado a ideia de que se eu fiz algo que poderia ter feito melhor ou com o qual poderia aprender, tenho que apenas seguir em frente. As pessoas defendem sua paternidade como se estivessem defendendo suas vidas porque é um campo minado de vergonha. Quero dizer, um ótimo exemplo é o trabalho que você está fazendo em torno dos homens e da vulnerabilidade. Não consigo dizer o número de pais, centenas, se não milhares de pais que entrevistei que disseram eu envergonhei meu filho toda vez que ele ficou vulnerável. Eu desanimei ele, zombei, eu bati nele toda vez que ele estava vulnerável. E agora, olho para trás e sei que foi porque foi assim que fui criado ou eu estava com medo de que ele fosse mole e se machucasse na escola ou sei lá o quê. E então, eu acho que para os pais trata-se de compreensão, dar-se permissão. Para não dizer, eu não sou perfeita como se eu nunca tivesse sido uma mãe pesquisadora e meu marido um pediatra. Nossos filhos estarão em terapia. E a razão pela qual acho que será tão bem sucedido é que só existem dois tipos de filhos que você cria, crianças que vão pedir ajuda quando precisarem ou as que não vão. E isso é muito bom é criar um filho que vai pedir ajuda. É, eu nunca pedi ajuda. Eu estava sempre sofrendo por dentro. E eu me senti envergonhado, culpado. E o meu jeito de pedir ajuda era ficar bravo, ressentido, com raiva, batendo as pessoas no esporte. Fora do esporte, era tudo o que eu sabia. Vou contar uma história sobre um cara que entrevistei, um dos primeiros homens que entrevistei quando deixei de entrevistar apenas mulheres. Foi um cara que eu perguntei, o que é vergonha para você? E ele disse, uma mariquinha, o que é sinônimo de vergonha na cultura masculina, certo? Certo, claro. E ele disse, nunca esquecerei o dia que mudou minha vida. E ele disse, eu estava no treino de futebol, era calor no colégio. E ele disse, o treinador gritou, entre na linha, e eu não queria entrar na linha. Me refiro à linha Scrumade do campo de futebol americano. Eu sei que você sabe, mas ele me pediu para ter certeza de que eu passaria por todas as metáforas esportivas com ele. E ele disse, eu estava com medo de entrar na linha porque sei que é onde as pessoas se chocam. E então, devo ter medo em meu rosto porque meu treinador olhou para mim e disse, não seja uma mariquinha, entre na linha. E ele disse, esse é o dia em que aprendi que a maneira como você lida com isso é transformar o medo em raiva. E ele disse, eu simplesmente derrubei o cara na minha frente. Então, ele disse, passei os próximos 20 anos cuidando de minha esposa, filhos, colegas, as pessoas que trabalharam para mim. Ele disse, isso é o que eu fiz com o meu medo. É, eu me identifico com isso porque eu lembro de ter sido escolhido por último em um time misto uma vez. Meninos e meninas, a gente estava jogando queimada no parquinho e tinham dois capitões, dois caras. Eles estavam escolhendo um de cada vez, certo? Eles escolheram todos os caras e eu fiquei tipo, ok, você é o último cara a ser escolhido. E aí então, começaram a escolher todas as garotas e nem chamaram o meu nome. Eu fui simplesmente o que ficou por último para ser escolhido. Então, para um garoto da terceira série, quarta série, tentando se encaixar, foi devassador. Eu disse a mim mesmo naquele momento, eu nunca mais vou ser o último a ser escolhido em qualquer esporte. Eu farei o que for preciso. Vou ser uma máquina, vou treinar seis horas, vou ter uma mentalidade de guerreiro. Quero dizer, eu dominei aquele jogo de queimada naquele dia, acertava muita bola, desviava muito bem, tipo, e nunca mais eu fui escolhido por último. Certo. Mas me ajudou a conseguir coisas. Competi no estadual em vários esportes, no nacional em 12 esportes, quebrei recordes mundiais, joguei futebol profissional, jogo de handball nos Estados Unidos agora. E isso me guiou para alcançar essas coisas, mas me deixou muito insatisfeito toda vez que as alcancei. Ou sempre que a gente perdia, era como um ataque à minha vida. cada derrota que tivemos em um esporte era como se a minha vida estivesse em jogo. Eu me senti inútil, porque se eu não ganhasse, significava que ninguém ia me aceitar e que eu não era bom o suficiente para aquelas coisas. Então levava para o pessoal quando a gente não ganhava. E eu descontava na minha família, namoradas, amigos, tudo. E eu não sabia me comunicar. Eu ainda estou aprendendo, e eu sou insatisfeito todos os dias, mas é como se nunca houvesse informações sobre como se conectar ou como se comunicar ou como se sentir bem. Porque toda vez que você tenta falar sobre qualquer vulnerabilidade quando é um cara, você é tirado como um mariquinha mesmo. Sim. Não seja uma garotinha, não seja uma mocinha, todas essas coisas eu acho que é muito difícil para mim, especialmente para muitos homens que cresceram sozinhos e sentem que pertencem a um mundo isolado e que não querem entrar em grupos que vão tirar sarro deles ou colocar outras pessoas para baixo. Como é que a gente fica sozinho quando não somos introvertidos ou quando queremos estar perto de pessoas? Como os homens podem se comunicar melhor ou sentir que está tudo bem e ser vulnerável? A gente conversava antes sobre como a maioria dos homens que eu conheço com quem pratiquei esportes nunca assistiram a palestra sobre TED Talks sobre poder e vulnerabilidade, nunca leram seus livros ou da Oprah porque falariam mal de líderes femininas tentando falar sobre vulnerabilidade essas coisas. Ah, isso é coisa de frouxo, de fraco, você não quer assistir essas coisas, não quer ler isso quando na verdade isso é necessário, né? Acho que está mudando. Acho que já te disse antes. Sim, está. 50% dos leitores de A Coragem de Ser Imperfeito são homens e a grande maioria dos líderes que me trazem para as organizações são homens. E eu vou te dizer por quê. Homem sábio. Espero que sim. Posso explicar rapidamente. Então, os homens diziam é assim que era a ligação. Ei, adoraríamos que você viesse e trabalhasse com nossa equipe de liderança. Vimos sua palestra no TED, achamos ótima. Você está disponível e eu dizia, claro, sobre o que você quer que eu fale e eles diziam tudo menos vulnerabilidade e vergonha e eu dizia Por quê? Sobre o que quer que eu fale exceto vulnerabilidade eles diziam coragem e então eu disse tudo bem e eu explicava a relação entre vulnerabilidade e coragem porque todos os homens querem ser corajosos. Vulnerabilidade é coragem. Vulnerabilidade não é poder? Sim. Então, eu só tenho que fazer uma pergunta para virar a coisa toda. A vulnerabilidade é definida como incerteza, risco e exposição emocional. Você pode citar um ato de coragem que já se envolveu ou que já testemunhou que não envolvesse risco de incerteza e exposição emocional? E é uma pergunta complicada porque eu sei que a resposta é não. Eu já perguntei milhares de vezes. Eu fiquei na frente de fuzileiros navais e militares das forças especiais e disse me dê um exemplo eu quero que você se esforce para me dar um exemplo de coragem que não exigia vulnerabilidade e em 10 anos nunca tive uma única pessoa capaz de aparecer até dois caras vieram para mim que estavam no exército e disseram vamos pensar sobre isso e te retornar. E eu disse oh meu Deus faça isso eu adoraria me dê um exemplo de coragem mesmo em campo que não envolva vulnerabilidade por exemplo se você acha que está sendo corajoso e isso não envolve risco ou incerteza você não está sendo tão corajoso sim se você sabe como vai acabar não é coragem então naquele momento as pessoas dizem merda mas eu quero ser corajoso e não quero ser vulnerável e eu fico tipo é aí que reside o grande dilema do nosso tempo sim ninguém quer ficar desconfortável ninguém quer ser vulnerável e todo mundo quer ser corajoso e simplesmente não funciona assim e sempre que a gente tenta algo novo a gente vai se sentir desconfortável é vulnerabilidade quero dizer quando pergunto as pessoas o que é vulnerabilidade as pessoas dizem começar sexo com minha esposa mandar meu filho embora pensando que vai fazer o primeiro ano na orquestra e sabendo que provavelmente não vai entrar na orquestra ser demitido abrir o próprio negócio dizer te amo primeiro em um relacionamento tentar engravidar depois do primeiro aborto quero dizer vulnerabilidade é incerteza sem saber mas fazer assim mesmo porque é a coisa mais corajosa se fazer e então acho que o problema é que o maior gatilho de vergonha para os homens é não ser percebido como fraco em nossa cultura acreditamos que vulnerabilidade é fraqueza então você não precisa pular muitas etapas antes de ir ei é uma pena ser vulnerável e assim os homens fazem duas coisas diante da vergonha se irritam ou se escondem bota uma máscara coloca uma máscara e o que estamos aprendendo e o que as pessoas estão começando a ver rapidamente é que você não pode ser um líder corajoso se não for vulnerável se você não está disposto a ter conversas difíceis e desconfortáveis dê feedback duro receba feedback duro debata questões sobre as quais ninguém quer falar o desconforto é o grande inimigo da coragem meu lema é dizemos aqui o tempo todo escolha a coragem ao invés de conforto porque você não pode ter os dois e se você acha que está sendo corajoso e está super confortável você não está sendo tão corajoso tem alguma área na sua vida que você não se sente corajosa o suficiente ou algo que você quer dizer as pessoas que você não disse completamente acho que a live de charlottesville no facebook hoje foi difícil foi mesmo ou sim minha voz estava tremendo eu estava tremendo na verdade cheguei aqui hoje e sabíamos que ia gravar mas íamos filmar outras coisas primeiro e eu disse só preciso fazer a live do facebook porque não quero perder a coragem e acho que é difícil porque quando você fala sobre raça privilégio e poder e eu recebo ameaças de morte e as pessoas me dizem todas essas coisas você está errada de qualquer maneira mas a capacidade que tenho de optar por não falar sobre isso porque supostamente não me afeta é a definição de privilégio então não acredito que possamos optar por isso e sei que sou branca classe média alta muito educada judaico-cristã eu sei que estou com vendas não importa o quanto eu trabalhe vou ver algo que não está certo e as pessoas vão voltar e vão jogar isso na cara e vai doer mas eu prefiro correr o risco de doer e aprender mas é sempre assustador falar dessas coisas hoje o que você acha? muito difícil e eu tento vir de um lugar onde é super autêntico e amoroso com toda a minha humanidade o tempo todo eu fui criado dois pais ótimos minha mãe duas irmãs mais velhas eram realmente as que voltavam para mim depois de um cara num encontro e diziam Lewis, nunca faça isso em um encontro sempre trata as mulheres bem e eu tentei ser o melhor eu sou imperfeito de muitas maneiras e eu constantemente faço erros sim, eu também mas a maioria da minha equipe é feminina eu já falei antes 80% são mulheres na minha equipe e... um time bem sucedido mas vai em frente mais do que os homens na minha equipe não porque são mulheres mas porque dão mais resultados aqui e no meu negócio tudo é baseado em resultado sim eu tenho pessoas de diferentes etnias tenho pessoas de diferentes orientações sexuais e alguém me disse semana passada que o privilégio do homem branco é uma coisa e eu acho que precisa incorporar mais valores em sua organização para que você não viva desse lugar privilegiado de homem branco e eu entendo eu fiquei magoado com isso ok, tudo bem eu sou branco não tem nada que eu possa fazer a respeito disso pelo jeito que eu nasci não há nada a fazer mas há algo para fazer para determinar como eu quero viver nesse mundo certo então estou tentando ficar atento falar mais acho que muitos dos meus amigos estão dizendo sobre isso em Charlottesville se homens brancos não estivessem se abrindo não falarem mais sobre isso isso não vai ser percebido pelas pessoas que estão marchando e fazendo essas coisas horríveis na cabeça isso me surpreende isso está acontecendo mesmo eu não entendo isso eu estou espantado com isso e eu fico tipo como eu posso ser melhor mais impactante nesse lugar como a gente pode se livrar disso como existe uma resposta isso me surpreende acho que precisamos ouvir muito mais e ouvir as pessoas que foram afetadas por mais tempo acho que precisamos falar o silêncio em torno dessas questões é a morte quer dizer é terrível acho que não podemos entrar e salvar o dia acho que precisamos entrar com humildade e curiosidade e dizer isso é o que eu penso e quero aprender se eu cometer erros avise-me e tentarei corrigi-los e acho que precisamos assumir a responsabilidade e acho que às vezes é mais fácil para mim na minha vida hum continuar fazendo perguntas lendo falando sobre isso e quando estou tão desconfortável que não quero mais fazer isso apenas me lembro que meu desconforto é meu privilégio e então não sei se há uma resposta além das discussões e eu não estava realmente surpresa com Charlottesville não estava isso me surpreendeu talvez eu seja ignorante eu não acho que é sobre ser ignorante estudei a vergonha e o medo por 15 anos é o que parece do que você acha que esses indivíduos que estão marchando por aí tem mais vergonha em suas vidas porque eles são tão protetivos não sei não sei mas eu acho que é sobre impotência se sentem impotentes sim e acho que as pessoas dizem oh meu Deus então o cara branco de calça kaki e camisa polo chique se sente impotente e chora por mim acho que não damos a mínima para isso por nossa conta e risco não nos importamos com isso e não tentamos entendê-lo não estou tirando o meu da reta quero dizer não vou adicionar nas minhas costas tenho outras coisas para fazer mas vou tentar entendê-lo porque não consigo imaginar uma maneira de entender o que precisa acontecer na próxima década que não envolva entender a dor há uma citação incrível de James Baldwin que diz agora entendo porque as pessoas se apegam ao ódio com tanta teimosia porque uma vez que o abandonam não há nada além de dor e acho que descartamos e não nos importamos com essa dor por nossa conta e risco porque a dor se mostrará não será descartado não é um efeito ou uma emoção que se dissipa quando é ignorado é eu acho fascinante que você está dizendo isso porque eu nunca quis sentir a dor emocional foi difícil passar por um término como namorada não sabia como lidar com a perda emocional de qualquer tipo ou qualquer natureza sim qualquer dor sendo um cara eu me lembro de estar em posição fetal no meu primeiro ano de faculdade por dia chorando no meu dormitório apenas enrolado com uma bola porque minha relação minha relação tinha acabado e eu estava muito triste por estar sozinho não sabia não teria mais essa pessoa na minha vida e eu descontava tudo no campo de futebol eu pensei eu não quero sentir esse tipo de dor emocional então como eu posso infligir tanta dor física em mim e outras pessoas para tirar isso de mim e é difícil desligar isso sendo um cara e depois ser amoroso vulnerável depois você estar no campo de futebol infligindo dor em outras pessoas porque você é jogador de futebol e esse é o seu dever não e acho que jogando futebol ou não somos muito melhores em causar dor do que em sentir você não quer sentir não e então nós causamos isso e machucamos outras pessoas e se você olhar para a liderança esteja você em uma organização liderando um país liderando uma família como pai uma das maneiras mais baratas e fáceis de liderar é dar às pessoas alguém para odiar e culpar por sua própria incompetência e então temos que realmente observar isso em nosso país agora então tudo que você precisa fazer quando as pessoas estão com incerteza e medo é dar a elas alguém para culpar e e dar-lhes uma razão para culpá-las e então dar um passo para trás e ver tudo desmoronar então acho que isso está acontecendo agora em nosso país e então temos que afastar a retórica temos que assumir nossa dor e deixe-me dizer você contou aquela história sobre o campo de futebol e é tão profética porque toda a crise que enfrentamos agora quase sem exceção é sobre nossa incapacidade ou a falta de lidar com a dor se você olhar para o vício em opinióides agora em algum lugar começando com os médicos não há razão para você sofrer analgésico aqui está um analgésico as coisas não estão indo bem na sua vida aqui está uma maneira de descarregar o ódio e a dor você se sentirá melhor bebendo fumando fazendo sexo drogas medicados viciados endividados e obesos da história nossa tolerância ao desconforto é zero moleza sim então aqui está a ironia moleza é o que ensina a gente no futebol não seja mole então na verdade é nossa incapacidade de sermos vulneráveis que nos torna fracos é eu concordo uma das coisas que eu falo e tento expressar para o maior número de pessoas possível é realmente se colocar um pouco de dor e desconforto todos os dias eu tento fazer isso fisicamente me exercitando para tentar me esforçar mais do que eu posso e emocionalmente eu tenho vontade de chorar porque eu sei que ao me condicionar a sentir dor todos os dias que quando as coisas elas saem do meu caminho saem do meu controle eu sou capaz de processar isso ao contrário de pensar eu só quero beber eu preciso disso preciso daquilo nunca fiquei bêbado na minha vida mas é difícil principalmente para mim como homem é difícil aprender a lidar com esse tipo de emoções porque quando a gente cresce é realmente desafiador não tem uma aula na escola que diga olha tudo bem quando você se sentir assim você tem que agir assim é vulnerabilidade aqui está um processo não tem um processo para ensinar a gente a ser menos como os nossos pais a gente não não é ensinado sobre isso e não é modelado porque acho que os pais temem que garotos moles se transformem em homens moles lembro-me de entrevistar um cara que estava na casa dos 70 anos e disse o que é vergonha para você e ele disse vergonha é ser a criança que você pode empurrar contra os armários sim sim vergonha é ser a criança que você empurra sim ser o garoto que você pode empurrar contra os armários mas mas realmente temos que mudar isso acho que começa educando os pais o esporte é importante quero dizer é realmente deixe-me seguir nesse caminho dos esportes vamos lá ok pronto ok dois times de futebol você vai fazer uma aposta ambos tem zagueiros machucados ambos estão jogando este time aqui reconhece a sua vulnerabilidade e vai colocar um segundo zagueiro esse outro time ignora sua vulnerabilidade e finge que ela não existe em quem você aposta depende da lesão ai Deus esquece o time de futebol porque eu joguei bastante lesionado na vida eu diria que a maioria de nós diria você tem menos chances de vencer se não reconhecer suas vulnerabilidades certo se você jogar como zagueiro você tem certeza de que seu jogo vai funcionar exatamente você tem a opção de jogar mesmo que seus braços doam você vai passar por isso você vai passar dele mais tempo o que quer que você vai fazer vai ter mais sucesso e adaptável a mudança vai ter mais sucesso sim claro certo então porque pensamos que homens ao fingir que você não é vulnerável ou torna o mais vulnerável faz de você o mais suscetível quero dizer nós só temos dados quero dizer eu poderia encher essa sala inteira com dados você não pode cancelar deixe-me perguntar isso você conhece um cara no mundo que pode dizer que já viveu sem estar inseguro em risco ou emocionalmente exposto não certo você não pode não ser vulnerável mas você pode fingir que não é então você não está fazendo escolha sobre os comportamentos que adota quando está vulnerável então você não sabe quando está vulnerável e então está agindo como um maluco e eu acho que você paga um preço muito alto ou sim quando você não está consciente ou quando você não está agindo como se estivesse ciente de verdade você só segue como se não precisasse de ajuda para resolver sim ou lamentar o que quer que seja é quando você se machuca mais é quando você se machuca mais quando você sofre mais você tem mais raiva frustração fúria eu acho que a divergência ela acontece eu estava assistindo um vídeo ontem à noite onde eles estavam documentando todo o processo de Charlottesville a Vice estava fazendo isso e a pessoa que estava entrevistando o líder um dos caras que era o líder das marchas o que quer que seja estava falando que essa é a nossa terra nossos antepassados eram brancos pertencem a nós é como se pertencessem a uma raça ou algo assim mais uma vez é surpreendente isso esquecendo claramente os nativos americanos que estavam aqui antes de tomá-la eu quero dizer que o que me surpreende é que tudo isso volte a fazer com que se a gente precisasse pertencer e proteger o que era nosso o que é de direito ou alguma estupidez tudo volta à identidade e ao pertencimento mas por debaixo da identidade do pertencimento tem uma coisa que a gente não fala e vem à tona se resume ao poder quero dizer acho que o que estamos testemunhando é o poder sobre sua última resistência eu gosto como você escreve como a maioria dos a maioria dos homens que vem desse lugar sente que o poder apenas de uma pessoa ou apenas de um grupo pode ter poder ao contrário que a gente pode espalhar como se eu desse um pouco de poder ao Luís terei menos portanto certifique-se de que estou confortável em dar a você quando não estou não dê fatias não dê fatias fique com o todo e então o que vemos em todo o mundo agora não apenas com esta administração mas globalmente é que vemos o conceito de poder sobre uma última posição e não vai funcionar o que vai funcionar daqui para frente com a dificuldade completamente devastadora que temos em mãos é poder com e poder para poder um com o outro poder coletivo as coisas que estão nos matando agora não vamos resolver sozinhos como nação são questões globais precisamos de soluções globais de todos à mesa mas isso é realmente estamos em um grande marco de virada na história isso não deve ser minimizado ou mal interpretado quero dizer pela primeira vez os problemas que mais nos desafiam são problemas que não serão resolvidos com soluções nacionais são problemas globais que exigem soluções e colaboração globais e para muitas pessoas isso é realmente assustador difícil difícil e nós quanto a mim e a última resistência você sabe sobre as últimas resistências elas são violentas elas são alimentadas pelo desespero cujo que custa tudo que for preciso arriscando tudo arriscando tudo e o que você está vendo agora são pessoas arriscando tudo aparecendo nessas marchas com malditas tochas chique quer dizer algo que eles roubaram na polinésia como o povo polinésio se sente sobre suas tochas chique essas tochas basicamente imitam um Kuklus Klan mas sem lençóis e este é o poder sobre sua última resistência e essas pessoas são nostálgicas de um tempo que nunca existiu onde eles achavam que tinham poder sim eles estão interessados nisso que era muito melhor naquela época e o que eles não estão dizendo é quando as pessoas conheciam o seu lugar então vai ficar mais difícil se você tivesse uma mensagem para dar ao líder da nação o que você diria Roosevelt disse que a presidência acima de tudo é um lugar para a liderança moral e acredito que há linhas que não cruzamos são linhas de moralidade marcadas pela dignidade sobre o valor inerente das pessoas e nunca devemos cruzar essas linhas e elas foram cruzadas tantas vezes em torno da imigração das mulheres da construção de muros e no mínimo podemos discutir sobre políticas podemos discutir cofres de segurança social ou o que devemos fazer em relação a impostos saúde essas são coisas importantes mas no mínimo uma pessoa nesse cargo deve ser um líder moral e essa linha nunca deve ser cruzada porque quando você a cruza diz muito mais sobre sua integridade do que sobre as pessoas que você está atacando se você tivesse um microfone e todo mundo estivesse com fone de ouvido ouvindo esse microfone e recebesse uma mensagem sua destinada a todos os homens do mundo em 60 segundos ou menos e todos os homens colocariam fone do ouvido para ouvir essa mensagem que você tem para dar e você teve chance de dizer algo a esses homens de todo mundo e todos entenderiam a língua que você fala está cuidando de toda a logística toda a logística todo mundo está ouvindo não é confuso o wi-fi está ok todo mundo está ouvindo sua voz por 60 segundos todos os homens e mulheres também que estão de pé está todo mundo ouvindo o que você diria a todos os homens do mundo no geral caramba eu não gostaria de estragar isso deixe-me pensar hum acho que diria vulnerabilidade não é fraqueza mas sim a disposição de aparecer e ser visto quando você não pode controlar o resultado e na verdade é nossa maior medida de coragem portanto apareça de maneira autêntica e deixe-nos ver seus corações porque sabemos o quão solitários vocês realmente são sim os homens são solitários quero dizer os homens são solitários é muito difícil hum eu também não diria nada diferente para as mulheres porque acho que certamente para as mulheres o maior gatilho de vergonha é faça tudo perfeitamente e nunca deixe que eles vejam você suar tenha uma aparência perfeita trabalhe e viva perfeitamente força de trabalho casa sim seja grata e brilhante é aquilo mas nunca pareça que você está se esforçando para isso muito fácil é sim não entendo porque minhas irmãs não acertam em cheio hum mas eu acho é difícil para as mulheres serem vulneráveis porque é menos do que perfeito entende hum elas não estão usando máscaras não sim e é terrível porque as duas colidem e você vê em muitas parcerias quero dizer eu vi tanto em minha pesquisa esse contrato que temos onde ficarei gata e incrível e sabe e dinheiro e vergonha do provedor é uma coisa tão real para os homens e você faz isso e este é o nosso contrato e nós dois estamos em camisa de força até morrermos sim então e como remover isso nós apenas começamos a ficar reais e honestos um com o outro e nós veremos verdadeiramente uns aos outros tenho só alguns minutos então tenho que ficar atento ao que eu vou te perguntar porque eu podia ficar aqui falando com você por horas e ainda há algo que você se sinta envergonhada? ou eu tenho momentos terei momentos de mas agora eu sei quero dizer nunca podemos nos livrar da vergonha o que podemos fazer é desenvolver resiliência a ela então quando acontece tira aquela coisa quente que faz você se sentir pequeno e insuficiente quando isso acontece em vez de gritar com meus filhos ou usar a linguagem do tipo você é estúpido ou o que isso toma conta de mim e fica o tipo ok estou com vergonha não falo envio mensagem ou escrevo o que aconteceu quero dizer ainda tenho gatilhos em torno disso ainda tenho gatilhos em torno disso e acho que provavelmente é o mesmo a maternidade tentando fazer tudo e equilibrar tudo e estar onde eu deveria estar e isso ainda é difícil às vezes e qual é o processo que alguém deve adotar quando sente vergonha raiva fúria e vulnerabilidade é algo que posso te ajudar é antes de tudo falar com alguém falar consigo mesmo como fala com alguém que ama se algo acontecer e você estiver sobrecarregado de vergonha primeiro você precisa se recuperar emocionalmente não fale envie mensagens ou escreva para ninguém uma das coisas que queremos fazer é empurrar essa negatividade para as outras pessoas eu sou bom nisso estou cheio de culpa nisso sim 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 portanto entre em um lugar escuro e silencioso e converse consigo mesmo como se falasse com alguém que você ama basta dizer cara está tudo bem você estragou tudo o que você disse foi super doloroso você vai ter que voltar e limpar sobreviver à empatia eu concordo 100% com você um exemplo rápido por 25 anos eu segurei vergonha de ter sido abusado sexualmente por um homem que eu não conhecia eu pensei se alguém soubesse disso sobre mim minha vida estaria acabada isso é vergonhoso eu me sentia envergonhado sim e o abuso que eu senti com a experiência e quando eu finalmente tive coragem de falar sobre isso levei anos anos realmente para poder compartilhar isso muitas e muitas vezes e eu não me sinto mais envergonhado eu posso falar sobre isso livremente sem me sentir envergonhado nem fraco mole vulnerável porque eu possuo experiência não é algo que eu tenha que absorver e reagir com raiva porque eu posso simplesmente compartilhar falar sobre isso me comunicar e manter a minha oposição sim e agora sempre que eu enfrento uma coisa que eu estou com medo de falar eu apenas digo bem como é que eu posso falar sobre isso como posso fazer um diário eu gostaria de compartilhar com alguém primeiro e aí começar a conversar com as pessoas e quando a gente é dono dessa vergonha eu sinto que ela não não me possui mais quero dizer então esse é um exemplo perfeito é devastador quando isso acontece acontece com meninos um a cada seis sim e eles acham que isso é subestimado pensam que um a cada seis é o que o que se sabe sim eles acham que provavelmente é o dobro disso por causa de nossa cultura e incapacidade dos meninos de falar com segurança até com seus pais eu nunca falei com ninguém nem meus pais sabiam certo então aqui está o exemplo você fala sobre isso agora então duas escolhas você possui sua história você pode escrever o final você não é o dono da história a história é dona de você então você fala sobre isso agora para que a vergonha suma mas então as pessoas veem e ouvem você falando sobre isso e isso lhes dá permissão para falar sobre isso é por isso que a vergonha não aguenta ser falada portanto sua coragem de falar sobre isso diminui a vergonha tira do ar é como tirar veneno da água porque você tem coragem de falar e é assim que funciona e é assim que tudo isso funciona é que somos donos da nossa história ou ela é dona de nós últimas duas perguntas essas aqui são as três verdades peço a todo mundo no final da entrevista que me falem três verdades você escreveu muitos livros mais vendidos no New York Times vamos imaginar que é o seu último dia daqui a muitos anos você começa a escrever a história de quando é seu último dia e suas próprias palavras você escreveu tudo o que quis escreveu sobre tudo o que quis você fez todas as entrevistas seja o que for alcançou o que se propôs a fazer na vida mas por algum motivo tudo foi apagado e desapareceu portanto ninguém tem acesso a nada ok e lá está você com todas as pessoas que gostam tem um pedaço de papel uma caneta e pode escrever três coisas que você sabe que são verdadeiras sobre tudo o que você experimentou na vida isso é tudo que as pessoas vão ter essa mensagem que você deixou para trás o que você diria serem as suas três verdades para você Steve, Ellen e Charlie foram meus maiores amores verdadeiros com certeza depois disso tudo parece pequeno o amor exige coragem tenha coragem se mostre e não espere que os adultos cheguem lá esse é o mito não sabemos o que estamos fazendo estamos apenas dando o nosso melhor então se você tem uma ideia ou uma resposta vai em frente legal que legal antes de fazer a pergunta final quero ter certeza de que todo mundo vai comprar esse livro corta vamos lá a última pergunta é fácil adquiram a coragem de ser você mesmo como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você acredita compra esse livro vai ser uma virada vai ser uma virada na sua vida vou colocar em todos os lugares aqui é muito muito poderoso você é um escritor incrível eu sei que isso vai servir a muita gente que se sente sozinha no mundo e tem muitas incertezas na vida então eu quero agradecer você Bryn por ser um presente incrível para o mundo com todas suas imperfeições e beleza que tem dentro de você acho que é preciso muita coragem para compartilhar essas coisas do jeito que você faz há anos há décadas você tem se aberto e falado sobre isso tem trazido isso para uma plataforma pública que continua fazendo cada vez mais fundo isso eu te agradeço pelo peso que você carrega de ouvir a dor de tanta gente e pesa porque como eu comecei a me abrir sobre a minha dor eu sinto o peso de todo mundo compartilhando comigo agora acontece muito eu posso imaginar o peso que você carrega e você tem um privilégio por causa do seu trabalho que está fazendo impacto sobre tantas pessoas que estão sofrendo que sentem que não tem mais esperança que não tem mais saída que estão presas em todas as áreas da vida você dá às pessoas tanta inspiração ferramentas e educação sobre como transformar suas vidas então eu reconheço você por isso por todo o trabalho que você vem fazendo muito obrigado isso foi incrível de nada o prazer é todo meu a pergunta final é simples qual a sua definição de grandeza? ser dono da sua história e amar a si mesmo através desse processo isso é grandeza para mim eu te agradeço muito obrigado porque se está tentando curar o corpo tem uma coisa que a gente pode garantir vai levar tempo vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana podemos jogar pelas regras da física quântica a energia editando a matéria por isso quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo essa cascata descendente começa a acontecer